Meu nome é João Fidelis, eu trabalho aqui no Instituto há 29 anos. Eu entrei aqui para trabalhar na obra, na construção da antiga Escola Técnica Federal de Pernambuco. Agora eu estou trabalhando no setor de limpeza, serviços gerais. A minha função é que aqui eu abasteço os prédios com água mineral para os prédios. Eu ajudei, ajudei a levantar esse prédio aqui, sempre tarefa, hora extra, aquelas carreiras todas, para terminar o prédio logo. Foi rápido, foi rápido mesmo. E a gente tinha que terminar rápido para o pessoal lá do Derbe vir para cá. Agora é melhor ver esse terreno aqui cheio de gente, cheio de alunos, cheio de funcionários, cheio de professor. E agora está importante. Agora, eu acho assim, a escola já brilhava, agora está brilhando cada vez mais. Espero que ela nunca termine de brilhar, que continue brilhando. Os colegas tudinho gostam de mim, para mim são tudo especial. E para mim, o pessoal é uma família. A minha relação com os alunos é especial, né? Os alunos fazem parte da minha vida também. Os funcionários daqui do IEF. Eu vi muita gente entrar aqui, sair formado. Hoje em dia são engenheiros, são várias coisas, né? A sensação é ótima. Eu ajudei também, né? Faço parte também, né? Desse pessoal que ele que não quer se formar, né? Quero ver meus netos estudar aqui e se formar tudinho. Uns para professor, outros para administrativo. É isso que eu quero. Vai ser um orgulho da minha vida. Eu acho que eu levo isso lá para cima, lá para o céu. Dediquei minha vida todinha aqui. Se fosse para começar de novo, eu começava. Ia fazer a mesma coisa? Ia fazer a mesma coisa. Eu não posso viver sem o Instituto. E o Instituto não pode viver sem mim. Eu faço parte. Eu faço parte da família do IEFPE. Aí, seu João vai ficar famoso, hein? Hum, que bom, né? Isso é ótimo. Vai cobrar quanto o cachê, seu João? Vou cobrar 50 reais. Eu acho que você помira para casa. Eu vejorei. Não vai, hein? Eu vejo quente. Eu vejo. Eu vejo. Eu vejo. Eu vejo.